Eu falo sempre, para mim, é uma pequena genialidade do 98 Futebol Clube, que vocês foram, de uma certa maneira, brigar por audiência com a Itatiaia. É isso aí. Porque a Itatiaia, 100%, várias tentaram, várias tentaram antes. E vocês, para isso, começaram a imitar os caras. É isso aí. Isso é, e não é uma imitação jocosa, vocês quase que prestaram uma homenagem. Eu acho que tem uma outra coisa importante, mudaram o estilo, entregaram algo além disso. Deram humor no negócio, que foi a sacada. Mas olha só, o Madeirinha lá, com o Willi, uma homenagem ao Willi, o próprio Alberto. A gente brinca com ele, é uma homenagem, mas você já comprou o carro, trocou de apartamento. O porquê é uma homenagem legal, é isso aí, grande homenagem, Madeira também é fera. Mas é exatamente isso. Madeira também esteve aqui. É, aí é outro cara, que também é um irmão que eu tenho. E lá no começo, mais do que isso, além de a gente imitar os caras, não sei se vocês lembram, a gente fez uma série de entrevistas também, levando o pessoal da Itatiaia lá. Não só da Itatiaia, de todo o meio, né? Pô, aí do rádio, da TV, do jornal, comentarista, da TV. A TV levou o Rogério Correia, foi lá. Levou o Rogério, o Bob. E assim, o pessoal da Alterosa também. Então a gente sempre teve uma relação muito boa e é isso. E outros personagens novos vão surgindo. Agora o Mário tá fazendo o Tiago Reis, que ele faz o surtado Reis. É, bom demais. Berrando e tal, daquele jeito, do super animado. O pessoal é muito jogando. Jogando pra baixo. Então é isso, assim, a gente tá sempre brincando com isso. Porque a Itatiaia é uma referência, cara. Assim, eu ouvi muito Itatiaia no esporte. Muito, muito. Eu gostei, já falei, da 98, mas... Pô, não era do jogo. É, o futebol era na Itatiaia. É, ó. Então é uma referência mesmo. E a gente daqui, como não brincar com isso? Pô, como é que a gente não vai brincar? Os caras tão aqui do lado e qualquer coisa, os caras vêm cá, reclamam com a gente e tal. Enquanto o estrade reclama. É, não, mas sempre foi uma relação maravilhosa. E a gente reclamou? Não, não, não. Essa é boa, essa é boa. Você falou, lembrou do Madeira? O Ville Gonze, que Deus o tem em bom lugar e certamente tá lá. Uma vez o Madeira encontrou com o Ville. E na televisão, no programa de TV, os dois estavam lá. E aí o Madeira começou, imita ele aí, o apresentador falou, imita ele aí. Aí o Madeira começou, imitando, brincando, com humor. O Ville é muito sério, cara. Ele é um cara muito sério. Baita narrador. O alemão. O alemão mais completo do Brasil. Muito bom. E era mesmo. E era mesmo. Muito bom. O que é isso? Era um show. Ouvir jogo do Galo com ele era maravilhoso. E aí, no final da entrevista, acabou, todo mundo indo embora. O Madeira conta isso. O Ville passa do lado dele e fala assim. Tudo bem, garoto? Responsabilidade, hein? Tipo assim, olha lá o que você vai fazer. Olha lá o que você vai fazer. Responsabilidade, hein, garoto? É mesmo. Mas assim, nunca foi uma reclamação. Foi assim, pô. Cuidado, né? Tá muito parecido. Não fala merda, hein, não. Que eu vou achar que sou eu. É, exato. O Madeira fala mesmo, né? Que teve oportunidade de algumas vezes. Teve duas oportunidades. Foi a primeira, foi essa. E depois teve uma outra que já estava um pouco mais leve. É, muito legal. Muito legal mesmo. Hoje eu te tenho um negócio muito engraçado aqui. Eu vou achar que alguém falou assim. Ah, foi o Anderson, lá de Boston. Hoje vai faltar ar nos estúdios aí. A turma vai ter que usar máscara de oxigênio. oxigênio, hein? Nem comemora gosto. Então, os caras ficam... É, juntou. Isso aí, narigasso. Fuscar de... E o Gil, gente. Fuscar de não deu nada. O Barcão Wesley tá aqui, ó. O gordinho do coque é o Jack Black da Chopin. Pô, bom demais, cara. E o Lohance falou assim, ó. Esse gordinho do coque samurai é lindo. Aí, pô. O pessoal tá gostando do seu visual. Obrigadinho. Muito bom, muito bom. E nem foi com a intenção, né? Eu achei... O que que eu falei? A primeira coisa que eu falei com você... A intenção era ser um rabinho. Não era pra ser o coque. Mas vai crescer, vai crescer. O que que eu disse com você? Primeira coisa. Você foi do mineirão. Você tá lindo, cara. Tá lindo. Eu gostei de mim. Ótimo recurso. Muito bom. Ótimo recurso. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti